Então, assim, até no momento, não tem nenhum paradeiro, nenhuma resposta. Ninguém sabe dele, ninguém não viu. Sabe, ninguém, eu fui, eu creio que eu estava grande, entendeu? Eu estou andando aqui perto, então, assim, eu estou... Ah, eu estou esperando um milagre de Deus, né? Falei com Deus que eu quero uma resposta, sendo ela boa, ruim, mas eu preciso de uma resposta. Então, não posso dizer assim, não, mas já vai fazer 23 dias já, sem uma notícia, sem saber como que está. Mas, Deus está confortando. E continua divulgando para mim, te agradeço. Agradeço o apoio de todo mundo, muitas pessoas têm visto, onde eu estou passando, mostrando a foto deles, as pessoas têm falado, ah, eu vi na internet e tal. Está sendo, graças a Deus, assim, né? As pessoas estão vendo, está dando apoio da forma que eles podem, né? Eu creio que Deus vai tocar no coração de quem viu Ele, vai mostrar Ele para alguém. Até mesmo tocar no coração dele, para Ele voltar para casa, não sei o que está acontecendo. Não sei como está a mente dEle, mas Deus está no controle. E agora é pregar com Deus. Descansar e pedir a Deus para que traga a resposta, que Ele está vendo todas as coisas, sabe todas as coisas. Descansar e pedir a Deus. O que é isso?